48 horas acordados é cachorro magro fitness sem carteira assinada e se é cachorro magro business e o mano michael douglas e aí galera beleza urso parque na área trazendo pra vocês world cutter simulador 2013 é que eu esqueci o nome tá de boa e galera simulador aqui deu lag da leg da negre é um simulador que a sua corta à madeira acima lente cortar madeira de madeira é nem a dor e sei lá o que é mais e você tem que cortar a árvores falta três a gente cortar aquele 4. E a matemática tá boa. Falta 4 árvores pra me cortar aqui. Vamos começar aqui já, então, ó. Facilmente assim, ó. Eu vou dar aquela adiantadinha no vídeo aqui aí. Zuc, rapidinho. Já vou ajudar, beleza? Vamos lá. E aí, tá caindo já, ó. Caiu. Ih, xabau. É, galera, pra vocês aí tá melhor que pra mim. Eu tenho que esperar isso aqui completamente ser cortado. Demora ao menos uns 2 minutos só pra cortar uma árvore. Então, essa é a parte chata. Tem que esperar. Olha lá, vai cair, 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 vai cair. Caiu e... xalau. Então, galera, eu tava falando aqui, é... só que vocês não escutaram porque eu tava adiantadinho. Falei assim que aqui tá um calor, cacete. Parece que eu moro do lado do Néstoc, lá no Acre. Néstoc mora no Acre, pra quem não sabe, tá? Néstoc é baiano que mora no Acre. Olha lá, tá caindo na árvore. Cai, 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 cai. Acho que é árvore. Faltam uma árvore. Não, falta doce. Achei que ia ficar cedo. Aí. Então, vamos aqui porque o negócio tá super completo. Ah, já acabou, já acabou, já acabou. Estamos com 47 mil pila. Vamos ver se dá pra gente comprar alguma coisa aqui. Deixa eu ver, 65. Eu acho que eu vou vender a minha van. Deixa eu ver aqui. Vazinha do coração. Não é nada. Vamos vender essa porcaria aqui, que eu nem uso. É devagar pra caramba. 67. Deu. Vou comprar esse aqui. Comprei o tratorzinho. Vamos lá no trator. Opa. Vamos lá no trator. Então. Estamos aqui no trator, já. Vamos. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Bom, chegamos aqui na paradinha que tem que cortar a árvore. Cadê a árvore? Cadê a árvore? Cadê a árvore? Só uma. Cadê a árvore? Cadê? Cadê? Eu quero testar esse trator. Cadê o trator? Ali, achei. Cadê o trator? O trator tá comigo. Cadê a árvore, né? Vamos encostar aqui então. Vamos ver se é mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ser de lado. Opa. Aí. Como assim? Ah, tá. Aí. Vamos ver como é que corta essa árvore agora. Olha essa lerdeza. Olha essa lerdeza. Não. Filho. Não é tão devagar, mas também não é tão rápido. Aí tá bom. Já cortou. Tá bom. Tirar o rage break. Deixa eu ver. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tô acelerando nada. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Babei. Aquele like, aquele favorito, se inscreve no canal. De novo. Uh. Ah, não é do lado, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, aquele que fica. Não se esqueça de compartilhar assim. Beleza. Tchau.